olha os conjuntos plus size aqui no new bank a 70 reais se for atacado tem desconto olha que lindo esse primeiro aqui malha crepe o outro também o verde ali com zebra olha que lindo com o símbolo do new york coisas difíceis de achar no plus size aí tem o moletom esse aqui tá quanto moletom flanelado é a calça tá a calça blusa quanto 90 85 atacado a calça esse é 70 né e no atacado tem desconto muito lindo gente mostrar o cartão dela aqui no new bank aproveitem olha só new york no precinho no plus size cartãozinho beijos até o próximo